Hoje estamos aqui no Fundo Social, recebendo o diretor da Farmaconde e toda a equipe, que hoje eles vieram gentilmente nos doar mil cestas básicas, mais duas mil unidades de frascos de vitamina C, que são importantíssimos nesse momento da pandemia, para que a gente possa atender muitas famílias que dependam aqui do fundo. Essa doação de cesta básica faz parte de um programa social do grupo Farmaconde. A gente assumiu um compromisso e um desafio interno de doação de 100 mil cestas básicas ao longo de 12 meses. O momento é de dor para muita gente, a gente sabe que essa cesta muitas vezes é o único alimento que é colocado à mesa de uma família, então a gente está fazendo essa ação com muito carinho e que sirva de incentivo para outras pessoas fazerem. E hoje, recebendo essas mil cestas, imediatamente elas já serão distribuídas a todas as entidades conveniadas aqui com o fundo. Você hoje faz essa doação da cesta, mas a semana que vem esse alimento já não existe mais, então a gente precisa que seja, que haja uma constância. Então, pense um pouco no próximo, ajude, porque uma pequena ajuda sua representa muito para aquele que mais precisa. E aí Legenda Adriana Zanotto